Boa tarde, galerinha do canal da Cléo. Hoje eu vou mostrar a horta da minha mãe, tá bom? Dizendo ela que não tá bonita não, mas tá assim, gente, ó. Começando logo aqui, só pelo pé de morango. Será que não tem algum morango, pessoal? Bora caçar algum morango aqui? Ainda não tem, não. Morango, não. Mas tá muito bonito, viu? Pézinho de morango. A outra ali, ó. E, na verdade, ela ganhou a mudinha de mim. Eu que dei, ó. Morango perdendo aqui dentro, pessoal. E eles nem deram pro pé, ó. Nem deram pro pé. Ô, gente, achei, pessoal, ó. Olha, perdendo os morangos e eles não tão vendo. Gente, olha. Que coisa linda. Achei o moranguinho e eles nem viram isso. E eu vou comer morango. Hum, hum, hum. As alfaces. Como eu ia falar, essa é uma mudinha de morango. Eu que tinha, eu dei uma mudinha pra ela, o meu morreu. E o dela agora tá bonito. As alfaces dela. Aqui tá muito chovendo na Bahia. E tá começando chumbar as coisas dela. Cebola. Bora, tá? Achei morango. Morango tá perdendo aqui e vocês não tão vendo. Deixa eu bora ver se não tem mais morango aqui dentro, pessoal. Vamos continuar, né? Pra gente ver se a gente acha mais morango. Já comi o morango. Aí depois que eu achei... Olha lá, a carção mais, ó. Se ferrou. Que eu que achei os morangos. Os morangos perdendo, gente. E eles nem deram pro pé. Mas agora eu não tive mais sorte, não. Mas tá carregado, ó. Olha aqui, ó. Daqui três dias eu vou vir aqui de novo, tá? Então, olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pra vaquinha. Isso aqui é pra botar também. Minha comida é uma delícia. Trançagem. Quem não conhece trançagem. Aqui, essa leira inteira, ela é tudo de beterraba. Ela já arrancou a beterraba antes de eu fazer o vídeo. Pezinho de quiabo, ó. Quentinho. E agora eu vou mostrar pra vocês... Olha o pezinho de pimentão aqui, ó. Vou mostrar pra vocês os tomates. Aqui é o quintal de mãe também, ó. Olha o cocazinho. Comendo. Muitos conhecidos por galinha de angola. Acho que é isso que eu falo, não sei. Olha a galinha de pimentinho novo. Olha que coisa fofa. Gente, mas é um monte de medo de galinha. Vocês nem sabem disso. Pra mim, matar uma galinha, pra fazer... Tem que me dar amarrada. Ó, todo mundo assim que merda. Olha os pimentinhos de pescoço pelado. Ó, o pé de rosa branca dela, como tá bonito também. Cheiroso. O pé de rosa é perto da hortinha dela. Chega até de galinha abaixo. Aqui dentro de outro cercado, é os tomates dela. Tá a coisa mais linda, ó. E ela não bota nada, gente. É natural. O pezinho de tomate dela. Estão todos carregados, ó. Ó, que coisa mais linda. Aqui já tá tendo uma lagartinha roando ali. Ela não deu pra cá também, ó. Olha como aí dentro tá. O tomate. Deixa eu chegar mais perto um pouquinho. É do grande, ó. Coisa linda, né? Ah, eu amo... Coisas naturais, ó. Não é à toa que... Que eu vendo pão tudo caseiro. A maioria... O que você me procurar de... Biscoito, de pão, de bobo caseiro... A Cleo tem. Olha. E aí não é pouco tomate não, viu, gente? Isso aqui é só pra ela... Pro consumo mesmo, viu? Ó. Coisa linda, ó. Ah, tem até um madurinho aqui. Geló, pra quem ama geló. Ó. Vou até cagar esse gelózinho pra mim. Ó. Tá novo ainda. Achei que já tava dando em alguns... Pra mim comer ainda não tem, não. Mas eu amo geló também, pessoal. Fortinha da Mamas. Tá bom? Então é isso, galera. Não esquece de compartilhar. Se inscrever. Pra você estar vendo o vídeo, tá? De tudo um pouquinho. Tem no meu canal. Tá bom? Não esquece de deixar o joinha. Tá bom? Então é isso. Valeu, tá? Alguém quiser novidades aí, pode deixar nos comentários. Que eu? Grava sobre isso. Alguma coisa diferente, não sei o que. Quem não estiver gostando também, pode colocar. Gente, ó. Tá muito repetitivo, não sei o que. Tá bom? Então é isso. Valeu. Ó como tá lindo a tarde. Tchau. Tchau. Tchau.